Muito bem, gente. Vamos falar de NBB. O São José Basquete perdeu ontem para o Palmeiras, fora de casa, lá no Ginásio Palestra Itália. Foram impressionantes 85 a 68 pontos no terceiro jogo dos playoffs das oitavas de final. A série melhor de cinco dos playoffs. Agora a série está aí em 2 a 1 para o Joseenses e o quarto jogo entre as duas equipes. Acontece amanhã às 8 horas da noite, também no Ginásio Palestra Itália. Antônio Carmo, o que aconteceu com o São José, hein? Pedrão Mariano vai dizer. Diga, Pedrão Mariano. Tem hora que dá um câmbio aqui. Tem hora que dá um câmbio. Tem um câmbio. Tem hora que dá um câmbio. 68 pontos, Antônio Carmo. Olha, a maior diferença dos três jogos até agora. São José ganhou o primeiro jogo por um ponto, o segundo por 10 e perdeu agora por 17 pontos. Amanhã é o quarto jogo, todo mundo sabia, até lá dentro do São José mesmo, o pessoal sabia que não fecharia a série em 3 a 0. 3 a 1 ou 3 a 2. Dá para fechar em 3 a 1 amanhã se o time jogar diferente. O Palmeiras, dentro do Palestra Itália, está sendo um time dificílimo de ser batido. A gente já avisou, comentou sobre isso aqui. É comentado aqui, né, cara? Que seria dificílimo, não dava para imaginar uma série em 3 a 0. Agora, em 3 a 1 amanhã, eu acho que a coisa pode ficar um pouco mais clara. Mas, olha, não vai ser fácil, não. Está mais para um 3 a 2, aí para um quinto jogo ainda em São José dos Campos, no próximo final de semana. Olha, eu estou com medo, até mesmo quando você fala desse jeito. Mas o São José precisa melhorar também, né? Onde jogou muito mal e facilitou a vida do Palmeiras. O Palmeiras já é um time bom, sabe jogar, que marca bem. Ainda pega o São José meio mole lá, né? Vai acordar, né? Vai acordar, né, gente? Pelo amor de Deus, chega de sofrer, chega de sofrer. Agora, Antônio Carmo, vamos falar dos campeonatos estaduais rapidamente. Vamos mandar o alô para a galera do Santos. Galera, estou contigo, hein? É lógico. Não foi campeão? Não, foi por anos. Falei que você estava feliz. Brincadeira, gente. Vocês estão tristes, né? Mas eu estou um pouco mais feliz. Lá no Rio de Janeiro, mas roubaram o Vasco da grama. Olha! Seu Flamengo foi campeão. O cara estava impedido, olha, foi 3 metros na frente. Imagina, rapaz, nada a ver. Uma vergonha. Uma vergonha você falar um negócio desse. Essa arbitragem no Brasil é sensacional, nem erra. Nem erra, é um negócio espetacular. Como é que você falou aqui? Só rouba para time grande? Só rouba para time grande. Flamengo! Um beijo para vocês, para todos os cariocas, todos os flamenguistas que nos assistem aqui também. A todos os santistas, a nossa força para vocês. Galera do Ituano, nem tem aqui, né? Não é tudo isso. Tem a galera que zoa, que sacaninha. Calma. Vamos embora, gente. Brincadeiras à parte. Um beijo para vocês. A gente volta amanhã, meio de meia, ao vivasso aqui para todo o Vale do Paraíba e litoral norte, Antônio Carmo. É verdade. Tchau, gente. Um abraço. Boa semana, devagar. E o Palmeiras, Antônio Carmo. Eu estou tranquilo, de férias. Calma. Vou até depois.